Olá pessoal, eu vim aqui gravar esse programa pra vocês falando sobre o que a gente mais gosta, sobre vida saudável. Nessa área, nesse lugar maravilhoso aqui, diretamente pra vocês aí assistir e fazer junto comigo os exercícios que eu estarei passando. Estarei falando sobre alimentação saudável, exercícios que você pode fazer em casa com a sua família, você pode fazer na academia, com os amigos. Então, são exercícios ao ar livre. E eu vim aqui mostrar pra vocês esse exercício hoje aqui, nesse lugar maravilhoso. Vem comigo, levanta do sofá e vamos exercitar junto. Bora? Galera, então vamos lá com esse simples elástico aqui. A gente pode fazer vários exercícios com ele. Eu quero mostrar pra vocês hoje, vamos lá, treino de perna com o elástico. Pega seu elástico aí, você que tá aí na sua casa, levanta desse sofá e vamos comigo. Vamos lá, primeiro exercício, colocando aqui na perna. Vamos embora, ó, do lado e do outro. Um, dois, um, dois, um, dois. Vambora, não para não. Vai. Um, dois, um, dois, um, dois. Para aqui. Levantou o elástico, colocou acima do joelho. E vamos embora. Não para, ó, do lado e do outro. Um, dois, um, dois. Contrai o músculo da perna e vai. E desce. Puxa. Um, dois, um, dois. Vamos lá. Um, dois, mais um. Vai. Isso, parou aqui, ó. Parou aqui com a perninha aqui, o elástico, ó. Esse movimento, sem levantar o quadril, sem levantar as pernas e do lado e do outro. Vambora. Um, dois, um, dois, um, dois. Respira, solta o ar. Vambora. Um, dois, um e dois. Maravilha. Mais um aqui para a posterior de coxa e o bumbum. Se você tiver algum lugar para apoiar, põe a sua mão aí, e vamos, ó. Do lado e do outro, alternando. E vamos lá. Um, dois. Puxa. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Continua. Vamos lá. Um e dois. Um e dois. Respira, solta o ar. Isso. Vamos agora. Voltando aqui, nessa mesma posição aqui. Nessa mesma posição aqui. Continua. Vamos, ó. Puxando para cima, contrai o abdômen e você vai trabalhar tanto o abdômen quanto o inferior de coxa. Isso aí. Vamos lá. Um, dois. Um e dois. Um e dois. Um e dois. Um e dois. Vambora. Não para. Respira. Sempre respirando, soltando, soltando o ar. Isso. Ok. Vamos passar para o próximo agora. Daqui mesmo. Volta. Isso. Vamos. Um e dois. Frente. Um, dois. Lado. Um, dois. Frente. Um e dois. Lado. Um, dois. Frente. Um e dois. Isso aí. Continua. Vambora. Isso mesmo. Um, dois. Frente e frente. Vamos agora trabalhar um pouquinho de posterior de coxa e o bumbum aí com o elástico. Se você tiver alguma coisa para apoiar, apoia a sua mão e vamos lá. Contraia aí e vamos, ó. Alternando a perninha. Vai. Isso. Puxa um e puxa outra. Vamos lá. Um e dois. Um, dois. Um, dois. Mantenha aí. Vambora. Isso aí. Foi. Um, dois. Um, dois. Maravilha. Então, mais um exercício aqui, galera. Agora aqui, ó. Vai colocar acima do joelho. Vou mostrar aqui na parte lateral aqui para vocês verem. Dá uma agachadinha. Flexora um pouquinho o joelho e vamos fazer esse movimento aqui, ó. Vai trabalhar o bumbum, ó. Isso. Puxa. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Essa perna tem que manter contraída, ó. Um e dois. Isso aí. Vamos lá. Força. Puxa. Um, dois. Um e dois. Agora vamos lá. A outra perna. Flexiona um pouquinho o joelho e leva. Um, dois. Um e dois. Isso. Vambora. Continua. Vou voltar aqui para vocês verem melhor. Bora. Força aí na perna. Bora. Só mais um pouquinho. E foi. Beleza. Vamos agora. Próximo aí. Com o elástico também. Você pode se exercitar fazendo exercícios de perna, de braço. Então, vamos um pouquinho de braço aqui para vocês verem o movimento, ó. Levanta aqui para cima e vai puxar para as costas, ó. Puxa. Um. Ó. Muito forte. Isso. Um. Dois. Ó o movimento. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. E dez. Você também pode, se você tiver alguma cadeira, alguma coisa para você apoiar, sentar o bumbum, colocar o elástico aqui na perna e fazer esse movimento aqui, ó. Trabalhando o músculo inferior da coxa, ó. Somente esse movimento, ó. Puxa. Um. Dois. Isso aí. Vamos lá. Põe força. Vambora. Isso mesmo. Contrai o abdômen também, porque assim você vai estar trabalhando não só a perna, mas o abdômen. Puxa. Um. E dois. Um. E dois. Vamos para a outra perna. Puxa. Um. Dois. Um. Dois. Um. Dois. Vambora. Isso. Continua. Respira. Solta o ar. Agora vamos alternar, hein. Ó. Um. Dois. Um. Dois. Um. Dois. Um. E dois. Isso. Força na perna, galera. Vamos lá. Apoia a sua mão aí. Continua. Ó. Puxa. 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 Isso. Legal, hein. Isso mesmo, galera. E vamos continuar aqui, hein. Vamos parar não. Então, que agora, gente, essa técnica que eu amo, que é fazer o abdominal aqui com o elástico. Você pode fazer deitado, você pode fazer sentado. Então, o importante é você manter o elástico aqui na ponta do pé. Eu adoro esse exercício. Mantenha a pontinha do bumbum. Segura. Firme. E, ó. Esse é o movimento, ó. Puxa. Puxa. E o abdômen vai junto, ó. Puxa. Um. Dois. Um. E dois. Ó. Leva tudo pra trás. E trás. Leva. Leva. Vambora. Continua. Puxa. Forte. Isso. Vamos com a outra perna agora. Do mesmo jeito. Com a pontinha do pé. Puxa. Isso. Um. Dois. Um. Dois. Força. Um. Dois. Um. E dois. E é isso aí, galera. Muito top, né. E vamos lá. Não vamos parar por aí, não. Vamos para o próximo exercício aqui. Vamos colocar de novo o elástico aqui. Lembra que fizemos esse aqui de glúteo e posterior de coxa. Agora vamos apoiar um pouquinho mais para baixo. Vamos fazer esse movimento aqui. Mantenha a sua perna esticada. O elástico tem que ficar aqui, hein, galera? Coloca aí. Apoia a sua mão em algum lugar. Uma cadeira, um sofá. E vem comigo aqui. E vamos trabalhar da seguinte forma, ó. Levanta lá. Puxa. Um. Dois. Um. Dois. Um. Dois. Isso aí. Vamos lá. Respira. Solta. Ai, gente, que linda linda isso, hein? Vamos lá. Olha que vista maravilhosa. Para vocês, hein? Bora. Um. Dois. Continua. Força. Um. E dois. Isso. Mais um pouquinho. Foi. Isso. Muito bem. É isso aí, galera. Mas não para não, hein? Para não que ainda tem muito exercício para a gente fazer aqui. Nessa mesma posição aqui, tem outro exercício que eu gosto também de fazer. Tanto trabalho abdômen quanto bumbum, posterior de coxa, inferior de coxa. Vamos manter a mãozinha aqui. Novamente. Segura aí. E vamos, ó. Meio que soltar um pouquinho, abrindo as pernas, ó. Abre e fecha. Abre e fecha. Abre e fecha. Isso. Esse é o movimento. Vamos lá. Força. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. E dez. Isso aí, galera. Então, galera. Então, galera. Vocês viram aí que treinão, hein? Bom, mostrei algumas coisas básicas para vocês, como fazer um treino com elástico. Mas existem vários exercícios que você pode utilizar o elástico para te ajudar com esses treinos mais intenso, para queima de futura. Então, eu pude passar para vocês hoje, né? Essa coisa maravilhosa, como vocês estão vendo aqui, para que vocês entendam um pouquinho que, às vezes, você tem que levantar desse sofá. Você não pode viver essa vida sedentária. Você tem que cuidar do seu corpo, cuidar da sua mente. Primeiramente da mente, depois do corpo. Então, assim, espero que vocês tenham gostado do que eu passei para vocês aqui hoje. E quero falar também da questão da postura. A postura, ao fazer o exercício, é muito importante. Mantenha sempre as suas costas reta, para não criar um problema na sua coluna. Postura reta, bumbum empinado. Mantenha, contrai sempre o seu músculo. Quando você for fazer qualquer exercício, o segredo é contrair o músculo e manter a coluna bem reta. Para que você pode fazer, para que esse exercício seja maravilhoso e tudo saia muito bem. Então, é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido aí esse programa. Vida saudável. E é isso aí. Estarei sempre mostrando coisas boas para vocês. Muito obrigada. Estarei sempre mostrando coisas boas para vocês.